O Henrique está gravando? Apareceu. Apareceu, ótimo. Bom, pessoal, então, eu primeiro quero agradecer à professora June por ter aceito o meu convite de apresentar o trabalho dela aqui. Ela é professora do Instituto Oceanográfico da USP. Eu a conheci no Biopixi, é uma conferência de aplicações de pixi em biologia. A apresentação dela foi muito legal, por isso que eu a convidei aqui para apresentar para a gente. E eu acho que é uma boa, é um excelente exemplo da aplicação, um exemplo muito interessante. E eu acho que é conveniente que a gente conheça essas aplicações para saber o que a gente pode colaborar e tal quando a gente tiver parcerias como a da professora June. Então, professora, eu agradeço novamente, se a senhora puder apresentar. Então, Tiago, eu agradeço muito o convite, eu até contemplo meu irmão, meu irmão é físico, também formado aí no IFUSP, e ele trabalha agora na Federal do Rio Grande do Sul, no Laboratório de Implantação Iônica. Então, a parceria que eu vou apresentar aqui, os trabalhos que foram desenvolvidos, foram desenvolvidos lá no laboratório dele. E gostaria de colocar aqui, na verdade, assim, eu trabalho numa área restrita, porém ampla, da biologia, que é oceanografia biológica. Então, muitas coisas podem ser feitas, existe muita interface entre o trabalho de vocês, o conhecimento que vocês desenvolvem, e o trabalho que a gente desenvolve lá no oceanográfico. Então, assim, eu tive essa oportunidade de trabalhar com meu irmão, foi um negócio inédito, para mim foi muito bom, sobre todos os pontos de vista, e principalmente porque os trabalhos foram publicados, envolveram mestrados e doutorados de alunos meus, e isso é muito gratificante, foi muito importante para nós, lá no meu laboratório. Então, eu vou começar a projetar, eu não consigo colocar a tela cheia do modo do PowerPoint, tá? Então, vocês, por favor, eu vou ampliar a tela o máximo possível, e se acontecer qualquer problema, vocês não estiverem visualizando, não estiver enxergando a mudança de slides, ou quiserem falar qualquer coisa, vocês interrompam, destravem o microfone e falem, tá? Porque eu não vou conseguir enxergar o chat, tá? Então, fiquem à vontade para falar e interromper, tá bom? Ok, muito obrigada. Então, vamos lá, vamos tentar. Já não, não. Pira aqui, eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Opa, vamos lá. Tudo bem? Vocês estão enxergando aqui o primeiro slide? Estão assim. Ótimo. Então, ótimo, muito obrigada. Então, fiquem à vontade, tá? Então, de novo, agradecendo ao Tiago, hoje eu vou tentar conversar um pouquinho com vocês sobre uma parte do trabalho que eu apresentei no congresso, né, de Biopixi, e o nome era um pouquinho diferente, né, as situações também, mas eu vou falar sobre feixes de íons como ferramentas para diagnóstico e manejo de regiões marinhas, né, aplicações para áreas costeiras brasileiras. Então, do ponto de vista oceanográfico, essa é uma área muito restrita, né, em termos de região. Porém, é a área mais importante, né, as áreas costeiras são aquelas em que existe maior adensamento humano, e que então, tudo que acontece na costa chega nas águas costeiras. Então, é bem importante que a gente conheça esse tipo de ambiente, né. Então, eu já começo agradecendo, né, eu agradeço muito a parceria que eu pude ter com o Laboratório de Implantação Iônica lá do Instituto de Física da Federal do Grande Sul, através do Johnny e do Lívia Amaral, da Maria Lúcia, que organizou, né, boa parte do congresso de Biopixi, dos professores, estudantes e técnicos de lá, que foram muito gentis, que sempre nos atenderam muito bem, ao meu laboratório, né, que é o Laboratório de Ecologia da Reprodução e do Recrutamento de Organismos Marinhos, e ao próprio Instituto Oceanográfico, né, sem o qual a gente não consegue, por exemplo, ir a campo, embarcar, para coletar os organismos e desenvolver os trabalhos. Então, agradeço a todas essas instituições e pessoas, né. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é mostrar onde que a gente está, né, como é que é dividido o ambiente marinho, né, para que a gente ainda dê mais valor aonde a gente vive, né, as zonas costeiras que nos provém de alimento e que também recebem a descarga, né, de muito lixo e outros dejetos. Então, onde a gente está, né, então, se eu pegar aqui, nesta posiçãozinha, vocês estão vendo a minha setinha aqui mexendo? Sim. Sim, professora. Ótimo. Então, assim, isso aqui, na verdade, é um rio e aqui eu tenho um estuário, né, que é uma zona de contato entre o ambiente terrestre, o ambiente de águas interiores e a costa. Então, aqui no estuário eu consigo visualizar, né, a desembocadura do rio e aqui já a região que é chamada de região entre marés. Então, tem uma influência muito grande das marés, né. Então, eu posso dividir o ambiente em todos esses pedaços que estão colocados aqui. Então, do ponto de vista entre costa, oceano, eu posso dividir o ambiente em ambiente nerítico, né, que é em cima da plataforma continental, e oceânico, ou seja, para fora da plataforma continental, né, ou em grandes profundidades. Então, talude e toda a coluna de água que está colocada ali. Então, eu tenho também divisões com relação, por exemplo, à penetração de luz e à produção, né, primária dos indivíduos. Então, eu tenho um ambiente muito superficial aqui, chamado de epipelágico, que vai até os 200 metros, um mesopelágico, que vai até mil metros de profundidade. No ambiente epipelágico, eu tenho plena penetração de luz. No mesopelágico, já não. Eu tenho pouca penetração de luz. Então, é uma zona de luz cofusca, uma zona de penumbra. E depois do ambiente bate-pelágico, abisso-pelágico e adopelágico, que é o ambiente aqui do pelagial das fossas, né, eu não tenho mais luz. Então, ele é totalmente afótico. Então, a dependência é bastante grande quando eu não tenho processos, né, de quimiosíntese, da fotossíntese que acontece aqui em cima. Porque tudo que acontece aqui em cima, por gravidade, vai chegar lá no fundo em algum momento. Tá certo? Então, hoje, nós vamos nos concentrar não nessa grande massa aqui de água dos oceanos, mas principalmente nas zonas costeiras e no ambiente inerítico, ou seja, aquele sobre a plataforma continental. Eu vou trabalhar com vocês com o ambiente de interface, vou conversar com vocês, principalmente relacionado a estuários, né? Então, exatamente onde tem encontro de rios, de águas interiores, portanto, e o ambiente marinho. Certo? Então, vamos lá. Esse ambiente, exatamente por ser muito próximo da costa, ele sofre muitas, muitas influências. Então, vamos fazer um tour aqui pelas influências, né? Começando pelo lixo e o lixo eletrônico, que é despejado nos ecossistemas costeiros aquáticos. A própria navegação, através de som, derrame de óleo, vazamentos, e assim vai, é importante, né? Depois, a descarga urbana e a descarga rural. A descarga rural normalmente chega pelos rios e a descarga urbana, ela pode chegar, inclusive, diretamente nos oceanos, sem tratamento, isso é muito sério, muito grave. Tenho também aporte de indústrias, né? Aporte de estação de tratamento de água, então, muitas delas são levadas aí para a região costeira, através de emissários submarinos. Tenho, então, contribuição da agricultura, que também chega pelas águas fluviais, da mineração, mesmo caso, e acidentes antropogênicos, como aquele que aconteceu com o derrame de óleo, em que a costa do Nordeste teve uma quantidade muito grande de óleo, foi muito afetado no final do ano passado, e que chegou até a costa do estado de São Paulo, esse óleo, o mesmo óleo, bem importante. Além de tudo isso aqui, que é efeito antrópico, eu tenho eventos sazonais, então, a gente acabou de ver um evento sazonal, vocês viram a ventania que deu, então, em épocas de fim de outono e começo de inverno, a gente tem essas entradas de frente, e isso mexe muito, isso ressuspende os sedimentos que estavam ali mais assentados, e os eventos de mudanças climáticas globais que estão acontecendo, como, por exemplo, o aquecimento das águas. Então, tudo isso, junto nos ecossistemas costeiros aquáticos, o que a gente tem ali dentro? Reações bioquímicas, eu tenho, por exemplo, formas particuladas ou dissolvidas, então, eu tenho matéria orgânica particulada ou matéria orgânica dissolvida, então, como eu comentei com vocês, tudo isso que está acontecendo aqui, todos os processos, desvolatilização, ressuspensão, tudo isso está acontecendo e, de uma certa forma, em algum momento, isso vai para depósitos sedimentares, então, vai para o fundo, não importa a profundidade, então, pode parar a 20 metros, 200 metros, e assim vai, né, de profundidade. Um dos eventos muito importantes é exatamente esse aqui, ó, o que está acontecendo aqui, por exemplo, formas introduzidas, né, de partículas ou moléculas, elas podem chegar a ser capturadas pelos organismos e a gente vai discutir exatamente um pouquinho disso aqui hoje. Bom, então, a nossa proposta é focar dois pontos principais, o primeiro deles eu vou conversar super rapidamente com vocês, é um slide para falar sobre a estrutura da ictiofauna, o que é a ictiofauna ou comunidades icticas? Na verdade, é a comunidade de peixes, certo? Então, ainda vou fazer uma restrição, né, não é comunidade de peixe de qualquer lugar, eu vou falar da costa do estado de São Paulo, né, e que foram, que foi o foco principal desses estudos que eu estou relatando aqui com vocês hoje, né. O segundo ponto da proposta é mostrar para vocês que a partir de abordagens multipróxis, eu consigo entender a contaminação das costas norte-central e sul do estado de São Paulo. Então, eu vou usar uma abordagem, né, diferenciada com mais de uma forma de avaliação dos impactos ambientais, né, da contaminação e vou usar, né, modelos biológicos, né, que eu estou chamando de modelo biológico, né, vocês costumam chamar de biomaterial, mas para nós ainda é mais um modelo biológico, então, que são os organismos, né, ou tecidos dos organismos. Então, hoje eu vou trabalhar com peixe-rei, né, não sei se vocês já foram para a praia, normalmente os pescadores locais, eles pescam peixe-rei, fritam e a gente come ali às vezes isca de peixe-rei, né, é um peixinho saboroso, parece um pouquinho uma manjubinha, é bem interessante, né. Eu tenho dois, vou trabalhar com duas espécies de linguado, que são peixes pouco diferenciados, por quê? Ao contrário desse sujeito aqui que vive na coluna de água, os linguados, eles têm os dois olhinhos do mesmo lado da cabeça e eles ficam assentados na superfície de fundo, então eles ficam deitadinhos lá no fundo, ou seja, eles têm muito contato com o sedimento, né, então veja, eu tenho um peixe que vive na coluna de água, que come inclusive inseto, que cai ali, vive em zona rasa, zona de arrebentação, duas espécies de linguado, que estão, vivem na superfície de fundo, se alimentam no fundo e estão meio recoberto de sedimento, e um outro grupo de espécies aqui, eu vou falar sobre o Parati. O Parati é uma espécie muito aparentada da tainha, então tem os mesmos hábitos alimentares, ou seja, ele vive na coluna d'água, mas ele come sedimento, ele ingere sedimento, então, isso tudo é interessante para vocês verem e pensarem um pouco sobre as vias de entrada dos contaminantes nos organismos, certo? Então, isso a gente vai falar um pouquinho rapidamente, né, mas é, então são organismos bastante diferentes, dois deles, então, tem importância econômica, o peixe-rei, né, tem importância econômica local, o Parati, às vezes, para quem não conhece, o Parati é vendido como tainha nos mercados, né, ele é muito parecido, então, né, para quem não está acostumado, pode se confundir comprar um Parati, mas a carne não é tão saborosa, né, e dois linguadinhos de pequeno porte que não são, que são, tem importância ecológica, mas não tem importância econômica. Então, dada essa proposta, a única coisa que eu vou falar sobre a estrutura das comunidades de peixes da costa do estado de São Paulo está resumido aqui nessa, nessa imagem, então, hoje a gente conta com aproximadamente 436 espécies, por que aproximadamente? Porque existem pelo menos quatro espécies em confirmação e, logo mais, talvez a gente tenha 440 espécies, né, desse total de espécies para a costa do estado de São Paulo, só que ocorrem só aqui, eu tenho 392 daquilo que a gente chamava de peixe ósseo há um tempo atrás, né, e tenho 44 peixes cartilaginosos, né, então os peixes ósseos são aqueles super comuns, a tainha, a sardinha, o parati, a corvina, as pescadas, então são peixes ósseos, e dos condrictes, então, o que eu estou chamando de peixe cartilaginoso é tubarão e raia, então, a gente tem este total aqui para a costa do estado de São Paulo, então, a costa, né, ela pode ser subdividida de várias formas, mas existem áreas de proteção marinhas na costa quase toda do estado, né, então, são três principais, então, uma no litoral norte, na costa norte, perdão, que é na região de Batuba, uma na costa central do estado, que é em Santos, e uma na porção sul do estado de São Paulo, que é na região de Cananeia, né, então, um dos indicadores que a gente pode usar sobre alterações na estrutura da fauna de peixes, ela está relacionada com a gente considerar quantas espécies existem no local e, dessas espécies, né, quanto compõe 80%, quantas delas compõem 80%, por quê? Porque a gente tem espécies que são muito abundantes e espécies que são muito pouco abundantes, ao contrário, tá, então, na região de Batuba, do início dos anos 80 até o ano de 2018, houve uma queda, tá, nessa proporção de espécies aqui dos 80%, de espécies, né, de, que compõem esses 80%, então, tem oito espécies que compunham em meados dos anos 80, e hoje, né, apenas seis espécies compõem 80%, isso, essa redução aqui, ela é significativa, e o que que ela me indica? Ela me indica que tem espécies que estão perdendo a abundância, que podem estar sendo bastante restritas por alguma coisa, que a gente, por princípio, ainda não sabe direito o que é, mas que vocês vão descobrir logo mais, né, se eu passar do litoral da costa norte para a costa central do estado, ou seja, a região de Santos, esta perda, ela foi maior, muito maior, havia sete espécies, por exemplo, listadas na Bahia de Santos, como espécies, né, mais abundantes, enquanto que hoje eu tenho só quatro, o que que aconteceu? Então, hoje eu tenho dominância de algumas espécies que são muito resistentes a tudo que está acontecendo no ambiente, as alterações ambientais, né. Por outro lado, aí eu tenho a costa sul do estado com Cananeia, em que meados dos anos 80 eu tinha sete espécies, e sete espécies, e hoje eu continuo com essas sete espécies, compondo 80% do total. Então, isso significa que das três áreas, né, costa norte, central e sul, aparentemente a costa sul é a que tem se mantido, ou que tem mantido a qualidade ambiental, né. Então, isso de meado dos anos 80 até 2018. Então, muitos de vocês, acho que absolutamente todos, devem ter nascido nos anos 90, né, então, assim, os trabalhos que foram feitos aqui, os primeiros que dão esses indicadores foram feitos antes de vocês nascerem, e os últimos aqui, nos dois últimos anos, aqui tem coisa de 2019 que não está computada aqui ainda, né. Por que a gente trabalha, então, e pensa e foca nessas áreas costeiras e principalmente em áreas costeiras e estuários, né, esses dois pontos principais. Por quê? Porque essas áreas, elas são berçários, ou seja, então, os peixes desovam nos estuários, ou os estuários e áreas costeiras são infantários, ou seja, os jovens crescem nessas regiões, então, os jovens, por exemplo, eles têm área de crescimento e alimentação faz o que a gente chama de infantário, ou seja, os jovens estão presentes ali, né, e para muitas espécies, né, são locais de desova, então, bastante importante, né, a importância está aqui, a importância biológica dessas regiões, né, então, estrutura de comunidade que eu ia contar para vocês era isso, então, nós vamos já passar para o segundo momento, que é exatamente tentar entender como é que a gente pode avaliar a contaminação usando diferentes abordagens, né, então, primeira coisa que eu vou comentar com vocês aqui, que muito se usa se vocês forem verificar os trabalhos relacionados com contaminação ambiental em regiões costeiras, duas abordagens, né, na verdade, não são nem técnicas, mas duas abordagens principais, então, utilizando, né, técnicas químicas para trabalhar com água e sedimento e técnicas ecológicas ou biológicas que vão trabalhar com os organismos, então, vamos lá, de cara, eu já vou ser bastante tendenciosa com vocês e vou apontar desvantagens dessas técnicas que trabalham com água e sedimento só e vou colocar vantagens de se trabalhar com os organismos, né, então, por exemplo, vamos lá, desvantagens de se trabalhar com água e sedimento, primeiro, é necessário procurar os elementos, então, você precisa coletar água, coletar sedimento, né, você não pode tratar isso, você vai ter que concentrar, dependendo da técnica analítica que você for usar, né, vocês vão, então, se procura, né, se procuram os elementos e as espécies químicas no ambiente, então, o que eu vou procurar ali também, além de, por exemplo, quanto de metal tem no sedimento ou quanto de metal teria na água ou quanto de coliformes fecais teria na água, então, o que se faz é verificar, por exemplo, se isso está biodisponível, porque às vezes, por exemplo, você tem um contaminante, mas que não está biodisponível, o contaminante está no sedimento, mas os organismos não estão captando, certo? Então, adianta eu estudar só água e sedimento? Não muito, né? Então, qual é a vantagem de se estudar os organismos, né? Então, vamos lá, quando você estuda o organismo e você encontra o contaminante, né? Ou o efeito do contaminante nos organismos, isso é muito interessante, por quê? Porque você sabe que a biota, ela tem uma série de relações entre si, né? Então, você tem cadeia trófica e tem também nós, como usuários desses organismos, nós, por exemplo, comemos camarão, siri, caranguejo, molusco e peixe, né? Comemos muito. Então, veja, se eu tenho uma contaminação no organismo, isso de alguma forma pode chegar na nossa espécie, pode chegar naqueles consumidores, né? Nós como consumidores, certo? Então, é muito vantajoso a gente entender essa contaminação no organismo, né? E, normalmente, a gente pensa, né? A gente gosta de pensar e gosta de atribuir uma, vamos dizer assim, um efeito social naquilo que a gente faz, né? Porque se trabalhar com o efeito biológico, eu vou pensar em risco ambiental, né? Esse ambiente é arriscado, os peixes estão contaminados, será que eu posso consumir isso? Então, é algo que me dá uma certa segurança de trabalhar, né? De poder dar um retorno para a sociedade. Isso é muito importante, pelo menos assim, eu considero muito isso, né? Então, as avaliações ambientais modernas, elas não trabalham só com análise de água e sedimento e só com organismo, não. A gente faz tudo junto. Então, usando técnicas complementares, né? Quando não for possível usar as mesmas técnicas, a gente tenta trabalhar com absolutamente tudo para entender o ambiente e verificar se os organismos estão contaminados. Então, assim, nesse caso, a gente trabalha com três abordagens, né? Que eu vou passar super rapidamente, né? E focar na última, que é aquela que nós vamos tratar mais adiante. Normalmente, quando a gente trabalha com contaminação, são essas três abordagens que a gente usa. Então, a gente pode trabalhar com indicadores ecológicos, né? Que vão avaliar mudanças na estrutura e na função das comunidades. Então, aquilo que eu mostrei para vocês, por exemplo, Santos, há 30 anos atrás, tinha uma, pouca dominância de algumas espécies. Hoje, se eu for ver, são pouquíssimas espécies muito dominantes, porque são essas que conseguem sobreviver. Tá? Por outro lado, eu tenho uma outra técnica que é chamada de bioindicador. Então, bioindicador é um organismo. Um organismo que pode, por estar ali ou por não estar ali, ele indica a condição ambiental. Então, por exemplo, se eu tenho uma espécie que tolera contaminação, como muitas espécies de bagre, por exemplo. Então, se eu olho em Santos, hoje, tá cheio de bagre, porque eles são tolerantes. Então, os bagres acabam sendo bioindicadores. Eles contam para a gente, né, a abundância deles, nos mostra que eles são, que eles suportam, que eles toleram a contaminação. Então, né, são úteis para que a gente entenda o ambiente. há 30 anos atrás não tinha bagre. Hoje, tá lotado de bagre. Então, significa que os outros organismos que não têm essa capacidade de adaptação somem, vão embora. E os bagres estão proliferando, né. A última abordagem, né, que é aquela que a gente vai usar, né, porque a gente vai usar as técnicas físicas, né, são aquelas chamadas de biomarcadores. Um biomarcador, ele não é nem um organismo, nem uma avaliação de comunidade, mas ele é uma resposta biológica, né, que eu vou medir em diversos níveis de organização, molecular, celular, tecidual. Então, esses biomarcadores me indicam, né, que os sujeitos foram expostos, né, aos contaminantes, se eles têm o contaminante em si ou se eles apresentam algum efeito desses contaminantes, né. Então, é exatamente aqui que a gente vai chegar, a gente vai tratar, então, de biomarcadores, né, como é que a gente vai tratar isso? Então, vamos lá. Então, vou falar dos estressores, só antes de me aprofundar nos biomarcadores com vocês, né. Estressor, eu peguei a Baía de Santos, né, o sublitoral, ou seja, aquela faixa fora da praia, né, que fica coberto o tempo inteiro por água, mas que ainda é uma zona rasa, e eu coloquei aqui duas coisas, olha, um mapinha da região de Santos, né, então, aqui tá a ida de São Vicente, aqui esses numerinhos representam pontos em que eu fiz coleta, coleta de peixe. Então, chegava ali, com o barquinho, parava, passava a rede, guardava as espécies, e assim ia, né, fazia estação 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reparem o seguinte, ó, estações 1, 2 e 3 estão na boca da Baía de Santos. Estações 4, 5 e 6, elas são internas dentro da Baía de Santos, e olha, a 4 tá do lado do canal de São Vicente, que é um canal, hoje, que tá ocupado, né, as laterais dele estão ocupadas por comunidades de pessoas, né, comunidades de baixíssima renda que vivem ali, né, e por outro lado, aqui, essa estação 6, ela tá bem próxima da abertura, aqui, do canal do Porto. Esse é o canal do Porto de Santos, né, que vem pra cá, o canal é aprofundado de vez em quando, então, tem essa situação aqui. E essa cruzinha mini, que tá bem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, entre as estações 4 e 5, é onde fica a boca do emissário submarino de Santos, então, que vai jogar ali, né, uma série de, de dejetos, já, vamos dizer assim, pelo menos do ponto de vista de filtragem, já se passou uma malha e se já retirou os resíduos sólidos, tá, o restante é tudo jogado, né, sólido de maior tamanho, vamos dizer assim. O que que eu trouxe pra vocês? Essa imagem, o horrível, em que a gente parou numa estação ali, na estação 4, passamos a rede e só veio isso aqui, ó, não veio peixe, só veio lixo, né, isso é algo bastante assustador, né, então, dependendo, essa quantidade de lixo, ela varia sazonalmente, ou seja, ela varia ao longo do ano, então, por exemplo, se eu vou pra lá em fevereiro, eu encontro o lixo das férias e encontro o lixo do carnaval, né, então, fevereiro e março é uma época de grande quantidade de coleta de lixo, né, quando eu faço arrasto. Se eu vou no meio do ano, tem um pouco menos, mas é um pouco menos, não é tão menos assim, né, então, é algo bastante preocupante. E se eu olhar esse gráfico de pizza aqui, eu só quero chamar atenção para dois pontos principais, que são as estações 4 e 6, na abertura, então, do canal aqui, ó, que tá com muita ocupação humana, e da, próximo da abertura do canal do Porto. Então, este ponto aqui, o 4, né, que é do canal de São Vicente, tá representado por isso aqui, ó, então, a distribuição média do lixo, né, ela, 54% do lixo coletado veio exatamente deste ponto aqui. né, ou seja, e é este lixo aqui. Eu cheguei a pescar um sofá ali, né, então, foi uma vez que o peso do lixo extrapolou qualquer coisa, mas se eu for olhar aqui, olha, isso aqui tem bastante, em termos de peso, plástico é leve, a maioria desse resíduo é plástico, e bastante pesado, precisou de pelo menos três pessoas para puxar essa rede para cima da embarcação, né. O outro ponto é o ponto aqui, o ponto 6, que é, que corresponde a 24%, então, se eu parar para pensar, 78% do lixo que eu coletei aqui, vem exatamente desses dois pontos. Eles são mais perto da costa, então, eles são cruciais para o entendimento de tudo que a gente for fazer, né, então, isso é um estressor bastante complicado. O segundo estressor, é, que eu vou comentar com vocês, e que é aquele no qual a gente vai se aprofundar, são os metais, né, então, os metais, eles são super importantes nos ecossistemas, né, então, se eu pegar e olhar um pouquinho do lado esquerdo aqui dessa imagem, vou colocar aqui, os metais, quando em ocorrência natural, eles são muito úteis, tanto para as populações, quanto para o próprio ecossistema. então, por exemplo, metais como ferro, manganê, zinco, cobre, magnésio, eles têm um papel fundamental no metabolismo dos organismos, né, então, eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, o zinco é necessário para o bom funcionamento aí de proteínas, né, e para o metabolismo de ácido nucleico, então, precisa de zinco, né, os organismos precisam de zinco. Por outro lado, nos ecossistemas, muito importantes para os processos, né, ambientais, então, por exemplo, o crescimento e a reprodução do fitoplâncton depende de ferro no ambiente, né, então, o ambiente com ferro, né, possibilita o desenvolvimento de bastante fitoplâncton, e o fitoplâncton é a base de absolutamente tudo, né, é a base das cadeias tróficas, então, uma área, a gente diz que uma área produtiva, quando ela tem uma grande quantidade de fitoplâncton, certo? Então, olha, em termos de ocorrência natural, muito importante, então, a presença dos metais. Agora, por outro lado, se fora do natural eu tenho concentrações alteradas, concentrações mais altas, eu posso ter problemas, tanto em nível populacional, quanto em nível ecossistêmico, então, se eu pegar populações, por exemplo, podem haver efeitos tóxicos, então, toxicidade, morte dos organismos, ou o que a gente chama de efeito subletal, o organismo não morre, mas ele não cresce direito, ele não se reproduz, né, ou se reproduz com pouca prole, então, eu tenho problemas bastante sérios, né, e a gente tem que pensar, já que eu vou, vou tocar num grupo de organismos aí para tratar com vocês, eu vou falar sobre peixes, no caso particular dos peixes, quando eu tenho problema nas águas, eu tenho fuga, né, de áreas, então os peixes saem, os peixes nadam, eles vão embora, né, não ficam ali não, né. Por outro lado, do ponto de vista ecossistêmico, né, pode haver, por exemplo, acúmulo na biota, ou acúmulo ao longo da cadeia trófica, eu vou explicar isso com dois termos aqui e nessa figurinha, então, a gente pode ter bioacumulação e biomagnificação, o que que é isso, bioacumulação e biomagnificação. Então, vamos lá. A bioacumulação, ela trata, por exemplo, quando eu estou falando de uma mesma espécie que ao longo da vida ela vai, então, acumulando, acumulando, por exemplo, um tipo de metal. Então, vamos lá. Olha, as espécies aqui, os exemplares são pequenos, de pequeno porte, elas começam a crescer, começam a ter um certo nível, eles aumentam de tamanho, né, ao longo do tempo, eles estão, então, ingerindo alguma coisa que tem o contaminante e esse nível de contaminante está aumentando dentro dos sujeitos, até que, por exemplo, os sujeitos adultos têm um nível bem mais alto, né, do contaminante do que os indivíduos mais jovens, né, então, isso pode acontecer, então, isso vai acontecer ao longo do tempo. Por outro lado, eu tenho o que a gente chama de biomagnificação, aí existe o envolvimento da cadeia trófica, então, por exemplo, eu tenho aqui o plâncton, né, aqueles organismos bem pequenininhos, né, microcrustáceos, medusas pequenininhas, então, esses organismos, eles podem, então, ter algum metal acumulado no seu corpo, e aí vem um organismo que eu vou chamar de plânctófago, né, que come plâncton, e vem, come esse plâncton, então, começa a acumular, né, o contaminante. Se vem um peixe maior e come esse outro aqui, veja, ele tá ingerindo uma quantidade já maiorzinha, e ele já tem uma quantidade maior. Vem um predador de topo aqui e ainda consome este, o que que acontece? Às vezes é este e esses também, né, comem os dois, e aí ele tem um nível muito, muito, muito maior. Então, o que que aconteceu? Ao longo da cadeia trófica, a gente diz que esse contaminante, ele foi biomagnificado, então, por exemplo, né, os predadores de topo, como os tubarões, as orcas, então, eles têm níveis de contaminantes bem maior, mais elevados do que, por exemplo, as espécies como as sardinhas, que estariam aqui comendo plâncton, né, ou como os atuns e bonitos que comem as sardinhas, por exemplo, tá? Então, esses processos, eles vão acontecer. Então, veja, tanto do ponto de vista do crescimento dos indivíduos, né, eu tenho bioacumulação, quanto aqui, né, do desenvolvimento da cadeia trófica, então, eu vou ter o que a gente chama de biomagnificação. Agora, vamos relacionar os peixes e os metais, né, então, é interessante usar peixe, como a gente chama de modelo biológico, é interessante? Super interessante. Por que que é super interessante? Veja, por quê? Porque os peixes, eles podem, de uma certa forma, mostrar efeitos locais e efeitos remotos. Então, vamos lá. Se eu coleto uma espécie de peixe e vejo que ele tem uma concentração alta de metal, de um metal em particular, e eu vou fazer análise de água e sedimento e não encontro esse metal, então, das duas, uma, né, ou o peixe veio de outras áreas, foi contaminado em um outro local, chegou naquela região em que eu fiz a coleta e capturei o sujeito, né, então, eu não posso fazer uma relação entre níveis locais, né, porque eu estou medindo também o que tem no ambiente, ou, o que pode revelar é que existem formas biodisponíveis dos elementos aí, metálicos, né, e que eu não estou conseguindo detectar por alguma razão no sedimento e na água, né, mais complicado na água do que no sedimento. Por que que, como é que esses metais vão entrar no corpo dos peixes? Então, por duas vias principais, primeiro, né, através da água que passa aqui pelas brânquias, então, o peixe abre a boca para trocar gás, né, a água passa, entra pela boca e sai pela abertura que ele tem aqui do lado, né, então, as brânquias estão aqui dentro, então, a água entra e passa num fluxo contínuo e a gente tem troca gasosa no nível das brânquias, então, é ali também que pode acontecer o contato, né, entre uma, a brânquia e o que está na água ou o que está no sedimento, lembra que esse bicho pode estar enterradinho ali no sedimento e aí a gente tem algum metal entrando em contato, né, e, ou por outro lado, eu tenho uma outra forma, eu posso ter a ingestão, o sujeito, os peixes, então, eles podem comer tanto o sedimento quanto, por exemplo, presas que estão no sedimento e que já estão contaminadas, né, então essa absorção vai acabar acontecendo através do trato digestório. Existe uma outra via também aí, então, além das brânquias e do trato digestório, a própria pele, né, a pele é o maior órgão, né, do corpo, a própria pele pode ser via de passagem de substâncias, né, ou de, por exemplo, alguns metais, né, e o que que esses metais podem causar nos peixes? Então, as causas principais aqui, a gente vai ver algumas em detalhes, a depender dos elementos, né, a gente tem, por exemplo, distúrbio no crescimento, ele cresce pouco ou para de crescer, fica pequeno, né, depois, vai ter problemas na reprodução, então significa que ele pode ter uma fecundidade baixa, ter poucos filhotes, poucos descendentes, né, e imunossupressão, ou seja, ele pode não ser capaz de se defender contra micro-organismos porque o sistema imunológico dele está prejudicado, né, que mais? Por exemplo, o que eu chamo de alteração histopatológica significa que eu tenho patologia nos tecidos, então eu posso ter patologia na pele, na brânquia, no fígado e nos rins, né, então aqui, por exemplo, se tiver patologia na brânquia, ele não vai trocar gás, ele morre sufocado, né, se ele tem problemas no fígado, vai ter problemas na digestão, e se tem problema no rim, ele não vai conseguir excretar, né, não vai conseguir eliminar aí o excesso de amônia que ele tem, né. Além de tudo isso, né, alguns metais podem causar má formação nos esqueletos, então o sujeito não pode nem nadar direito, vai ter problemas sérios, ou seja, se eu, não vou juntar tudo isso aqui no mesmo sujeito, porque é muita coisa, mas todos esses efeitos aqui, eles são prejudiciais do ponto de vista de que eu não vou ter, vou ter uma mortalidade, né, e essa mortalidade somada a pouca reprodução, aqui no caso, eu posso ter que as populações de peixe vão se reduzir. Se eu somar a esse quadro já estranho a pesca, então eu vou ter bastante problemas, né, eu vou alterar a minha área, posso acabar com uma espécie naquele local, e isso é muito complicado e muito importante. Agora vamos entrar um pouquinho, já vamos começar a falar já já, isso aqui é o pré-slide dos nossos estudos de caso, então vamos lá. Como é que a gente faz a detecção, né, dos elementos nos peixes, né, então, por que que eu preciso saber disso? Por quê? Porque eu posso, então, quantificar os impactos ecológicos que as atividades humanas proporcionam no ambiente, né, isso é uma coisa importante. E segundo, né, se eu faço essa detecção, eu previno o risco à saúde pública, então lembram-se que eu comentei com vocês sobre biomagnificação e bioacumulação, então, espécies que têm acumulado uma grande quantidade de metal, se elas não são monitoradas e são vendidas nos mercados, o que acontece é que vai acontecer biomagnificação, ou seja, vai sair daquela espécie e vai para o homem, né, e se um homem costuma comer muito, ah, adoro sardinha, toda semana estou comendo sardinha, vai haver, então, biomagnificação, né, precisa tomar muito cuidado. Então, cheguei no ponto aqui, importante para vocês, então, quando esses trabalhos foram desenvolvidos, houve uma escolha, né, então, se optou por se trabalhar com pixi, né, e micropixi. Então, coisa, né, do Tiago, do laboratório de vocês, o Tiago é um super especialista, então, é algo que eu não vou tratar em detalhe de jeito nenhum, essa parte é com vocês, né, então, por que que para nós o trabalho com essas técnicas é importante? Primeiro, porque as técnicas são sensíveis, né, em biomateriais, então, essas técnicas já se mostraram muito úteis para a detecção, por exemplo, de metais em outras espécies de peixe, fora aqui da costa do Brasil, e isso é fundamental, foi algo que, importante que pesou na decisão de usar esse tipo de técnica, né. Outra vantagem é o limite de detecção, que é mais baixo, por exemplo, que algumas técnicas químicas, quando eu tenho que fazer extração, né, então, eu tenho que processar quimicamente as amostras, pode haver perda, então, é algo que, por exemplo, a técnica PIXI é importante, né. Outra coisa fundamental é que as análises são não destrutivas, então, a partir do momento que eu peguei o músculo, por exemplo, né, que eu pulverizei, né, moí o músculo, sequei, moí bastante o músculo, tornei ele pó, depois pastilho para fazer a avaliação, né, essa, eu posso usar essa pastilha depois várias vezes em outras situações, ou seja, a minha amostra está preservada, né, então, não destrutiva, super importante. E depois, se eu acoplo técnicas, por exemplo, como o micro PIXI, que envolvem, né, o escaneamento, a varredura de um determinado alvo, eu tenho a possibilidade, no caso das espécies, fazer mapa de ocorrência de metal nos tecidos. Então, por que que ocorre em determinado tecido um, vamos dizer assim, um acúmulo de ferro, ou um acúmulo de cobre, ou acúmulo de outro metal, né, porque, se eu vou estudar esse peixe com outro olhar, por exemplo, eu trabalho fazendo histologia, né, então, o que eu pego? Pego o peixe, retiro um órgão, incluo parafina e corto, cortes ultra finos para poder observar o microscópio. Então, eu vou ver diferenças morfológicas, e se eu fizer estoquímica, eu posso, por exemplo, ver algumas diferenças metabólicas, mas eu não consigo produzir um mapa de ocorrência de metais, por exemplo, eu não consigo, simplesmente, olhando para o tecido, né, então, é uma vantagem, e a gente vai ver que foi muito, muito vantajoso, assim, no meu caso, usar esse tipo de técnica, né, no último estudo de caso que eu vou comentar com vocês. Então, eu só vejo vantagens em usar a técnica, né, para nós foi muito importante, então, foi uma escolha consciente com base nessas vantagens que a técnica possui, né, e no nosso tipo particular de material. Vou dizer, simplesmente, que onde eu trabalhei foi no laboratório, então, de implantação iônica do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, digo, né, que, por exemplo, o Tiago está trabalhando aqui no IEF, então, o meu laboratório está aberto e a gente pode fazer muitas parcerias, né, então, é importante, e que vocês também, né, tenho certeza que podem fazer parcerias com o Instituto de Física lá da Federal do Rio Grande do Sul, é importante a gente ter esses intercâmbios, né, é bem fundamental, principalmente para os estudantes. Então, vamos lá, então, qual é o meu, meu alvo aqui? São os peixes, né, então, os peixes estão colocados aqui para vocês, né, qualquer tipo de peixe, aqui a gente tem peixe de importância econômica e de importância ecológica, alguns representantes, por exemplo, de ambientes muito particulares, como, por exemplo, isso aqui, né, são representantes de mar profundo, por exemplo, né, tenho atuns, super importantes, tenho peixe voador, que vive no, quase que no filme de tensão superficial, ali, muito próximo da superfície, então, bichos que ocupam a coluna d'água, né, ó, bacalhau, tubarões, aqui, peixe dragão, né, que é um cavalo marinho, um pouco modificado, barracuda, né, peixe de recife de coral, linguado, sardinha, qualquer amostra pode ser importante, então, lá no comecinho eu já falei com vocês, já delimitei quais são as espécies, mas eu vou apresentá-las para vocês a cada vez, né, então, a gente tem que pensar que esses organismos, eles não são apenas o que a gente chama de biomaterial, né, eles são importantes nas cadeias tróficas, eles são importantes nos ecossistemas, eles são organismos, né, e esses organismos têm muitas interações entre eles mesmos, com o ambiente e conosco, né, então, é por isso que é importante a gente, o grupo, né, os peixes são importantes para a gente trabalhar. Então, vamos lá, então já vou passar para o primeiro estudo de caso, né, o primeiro estudo de caso, que é o mais antigo também, isso está, não está numa ordem cronológica, ele está muito mais numa ordem, numa ordenação em relação à costa norte, central e sul do estado de São Paulo. Então, o primeiro estudo que a gente vai fazer é na costa norte, né, uma costa que, em teoria, não é tão impactada, né, e em particular, nesta praia aqui, que talvez muitos de vocês já possam ter ido, né, que é a praia de Itamambuca, né, então a praia de Itamambuca, ela tem esta conformação, tem um rio aqui, que é o rio Itamambuca, que vai, então, desaguar aqui neste trecho, então fica muita gente aqui, né, em período de temporada, existe aqui para cá um camping grande, né, um eco resort, né, Itamambuca eco resort, e esta praia aqui, existe um condomínio, ele é bem, bem arborizado, né, mas tem muita casa aqui, muita casa, e essas casas, inclusive, vão margeando o rio Itamambuca, então até do outro lado da estrada, por exemplo, a gente tem residências aqui perto, né, e essa mata, a gente olha para a praia, assim, quando não tem tanta gente, ela parece que está bem preservada, bem limpa, né, vamos ver o que acontece, né, então, os pontos de coleta foram exatamente o que está desenhado aqui, então se eu pegar esse trechinho, olhar isso aqui, então, os pontos de coleta foram aqui, bem longe da boca do rio, um aqui no meio, um aqui pertinho, né, um aqui virando, praticamente, né, por aqui, assim, a gente coletou, né, então, essa é a nossa área de trabalho para esse primeiro, para esse primeiro estudo de caso. Que peixe que eu usei como biomonitor, né, então eu usei o peixe rei, o peixe rei, então aqui tem um, que eu coloquei um quadrinho aqui, de fish ID, porque as espécies, elas são muito diferentes, né, muito, então, por exemplo, o peixe rei tem um tamanho máximo de 14 centímetros, ele vive no pelagial, ou seja, na coluna de água, né, ele não é de superfície de fundo, ele é de coluna d'água, e ele vive em região rasa, ele vive em zona de arrebentação, então, para coletar esse peixe, o que que a gente usava? Uma rede do tipo picaré, então fica duas pessoas de um lado, duas do outro da rede, a gente entra na água, e a gente arrasta, então é movida a tração humana, então nós íamos fazer o arrasto para coletar os peixe rei, né, então, as espécies também, aqui tem algumas informações importantes, né, do ponto de vista trófico, ou seja, o que é que elas comem, né, elas são oportunistas, então, tudo o que aparecer, elas comem, inseto, sujeira na coluna de água, então, se tem sujeira, elas vão consumir absolutamente tudo o que está na coluna d'água, então, às vezes, você abre o trato de cigarro, tem umas coisas bem bizarras, né, ali dentro, são oportunistas. Gonocorista significa que ela tem sexo separado, então, macho e fêmea de peixe rei, e a desova, eliminam gameta na água, fecundação na água, né, não tem cuidado com prole, não tem nenhum cuidado. Qual é o período reprodutivo? Principalmente, no que a gente chama de primavera e outono, né, então, o outono nosso aqui acabou de passar, então, no inverno não, mas na primavera também, então, nem no verão e nem no inverno essa espécie se reproduz. agora, ela só vai se reproduzir pela primeira vez quando ela tiver quase nove centímetros de profundidade, de profundidade, não, perdão, de comprimento, né, sendo que o máximo dela é 14. Elas têm uma coisa muito especial, elas colocam, né, as fêmeas liberam os ovócitos nas algas, né, e o macho passa ali numa nuvem de gameta e os ovos ficam presos nas algas, né, bem legal, mas eles não tomam conta da prole, só prende os ovos ali e vão embora, né, e, esse bicho tem baixa fecundidade, então, apesar de deixar o ovinho na alga, tem baixa fecundidade, o que que eu digo que é fecundidade? Quantos ovócitos uma fêmea pode colocar? Quantos ela pode colocar, uma fêmea de peixe rei? 40, 20, é algo que não é muito volumoso, não, né, se eu pensar no peixe e na capacidade de sobrevivência dos filhotes aí, então é pouca, a fecundidade é baixa. E quanto tempo vive o peixe rei? 1.3 ano. É muito pouco, né, praticamente um ano e alguns meses e acabou, né, é bem interessante. O que que a gente analisou, então, quando a gente foi para Itamambuca? O trabalho tinha um objetivo, observar a variação sazonal, né, então variação do que com o que? Ah, da alta temporada, então períodos, né, de verão, que a gente vai considerar final de primavera e verão, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, esses três meses, principalmente, né, que eu chamo de alta temporada, que é o período turístico, e depois eu vou comparar com o julho, julho e agosto, que é o de baixa temporada, porque está frio e tem muito menos frequência de pessoas na praia. Que tipo de tecido do peixe eu usei? Usei músculo, né, então vamos lá, esse trabalho foi publicado nessa revista aqui, né, que para vocês é uma revista, né, diária, que é importante, né, e a técnica que eu vou apresentar aqui, a gente usou duas técnicas, mas eu vou falar do Pixi, principalmente para vocês, então vamos lá para os resultados, né, então o que que eu tenho, né, então eu selecionei um dos espectros lá para poder mostrar para vocês, então está muito clarinha aqui, não consigo fazer isso bom, o que tem na baixa estação e o que tem na alta estação, e o que chama atenção, na verdade, eu quero que vocês prestem atenção aqui nesta tabelinha, né, o que chamou atenção e o que mais variou foram exatamente estes elementos aqui, e, principalmente, se eu considerar a estação de inverno, né, a baixa temporada e a alta temporada, eu tenho grandes variações de cobre e de cromo, né, então, isso foi importante, esse achado foi importante, para nós foi importante, por quê? Porque o cobre e o cromo, eles podem estar relacionados com o aumento de lixo doméstico na alta temporada, por quê? Porque, na verdade, não existe outra fonte, não existe indústria aí, não existe outra fonte possível de cobre e de cromo nessa área, tá, se a gente pensar na rocha-mãe, que compõe ali o ecossistema costeiro, também não existe uma grande, algumas rochas específicas que tenham concentração desses elementos, tá, porque isso pode ser, podia ser natural, certo, mas não é natural, então, se não tem uma fonte, a única fonte que a gente conseguiu descobrir, não sendo a rocha-mãe, né, que compõe o ambiente, e se não tem nenhuma indústria, é a presença de lixo doméstico, tá, então, ficou comprovado que, durante a alta estação, eu tenho muito maior concentração de cobre e de cromo no músculo dos peixes, tá, e esse excesso, ele pode causar, ó, anemia hemolítica, disfunção renal, e o cromo é carcinogênico, né, cancerígeno. É importante para a espécie? Importante para a espécie, né, e importante para nós, né, entender essa variação de um período para outro, então, essa concentração de metais varia, né, de acordo com as estações do ano por introdução de lixo doméstico. Vamos passar para o segundo estudo de caso. Então, eu saí do litoral norte, aquele litoral recortado, bonito, e chego na costa central do estado ali, então, a gente vai trabalhar na Baía de Santos. Então, se vocês olharem para a imagem da Baía de Santos, ela é muito diferente daquela imagem de Itamambuca, né, apesar de eu ter comentado com vocês que havia um condomínio ali, esta ocupação humana aqui, ela é muito, muito intensa, né, muito grande, ela é exorbitante. Então, a Baía de Santos está aqui, né, neste trecho, e aqui eu estou representando ela numa outra situação, né, no mapa, e de novo vou contar, né, aquelas seis estações, então, eu parava aqui e pescava, parava aqui e pescava, então, ia coletando as variáveis ambientais também, temperatura, salinidade, oxigênio, turbidez, tudo a gente coleta, né. O que está representado aqui, então, é o emissário submarino, né, bem importante, então, olha onde ele está, né, numa posição bem crítica aqui, ligeiramente mais para o interior da entrada, então, lembra, variação de maré na zona costeira, ela é muito importante, então, ó, tudo que é jogado aqui, faz isso aqui, ó, entra e sai, entra e sai, ou seja, o que a gente achava que ia jogar esses dejetos para fora da Bahia, isso aqui está muito mal planejado, né, não se considerou maré, então, isso aqui está aqui, despejado aqui, volta tudo aqui para dentro, por isso, essas praias dessa região aqui, estão sempre com problemas, né, sempre com bandeira suspeita da CETESB, né, bandeira vermelha da CETESB. Então, vamos lá, o que é que a gente fez, e que peixes que a gente usou para trabalhar na Bahia de Santos, então, foram outras espécies, né, então, no segundo estúdio de caso aqui, foram dois biomonitores, as duas espécies de linguadinho de pequeno porte, né, está aqui o nominho delas, Trinectes paulistanos e Aquilos lineatos, são esses dois linguadinhos, eles são bem pequenos. Deixei aqui um fish ID também, né, são bichos de pequeno porte, este aqui chega a 13 centímetros, este aqui o máximo de 18 centímetros de comprimento, eles não vivem na coluna d'água, eles vivem na superfície de fundo, né, eles são do bentos, de zona rasa, então, eles se enfiam no sedimento, se escondem no sedimento e comem no sedimento. Então, a pele está em contato, as branquias estão em contato, então, não é como o músculo, por exemplo, né, que vai depender da ingestão. Aqui existe contato o tempo inteiro do organismo com o sedimento e se tem metal no sedimento, o organismo vai entrar em contato sim, né. Depois, eles comem invertebrados, que estão ali dentro do sedimento, ou pequenos peixes, né, larva de peixe, peixe juvenil, eles também podem comer, também libera gameta na água, a reprodução é na primavera e no outono, né, então, período semelhante aí. Eles espalham a desova na água, então, ninguém cuida absolutamente nada de prole, e eles têm fecundidade alta. O que eu chamo de fecundidade alta? Cada um desses sujeitos aqui, em uma eliminação de gameta, pode eliminar 50, 60, até 100 mil ovócitos, diferente de quem libera 17, 20 e 40, né, muito diferente, em termos proporcionais. A mortalidade é muito alta, né, dos jovens aí, dos ovos e das larvinhas, a mortalidade é muito alta. Então, não se sabe, por exemplo, quantos anos esses linguados vivem, né, não se tem informação nem na literatura e nem a gente conseguiu trabalhar com isso, né. No caso da contaminação, o que é que esse estudo, qual é a proposta do estudo? A proposta do estudo era trabalhar com variação espacial na Bahia, então, com um mapa na cabeça, então, será que uma área diferente da outra, será que eu tenho mais contaminante em uma das, dos lados, ou numa das profundidades, né, como é que é isso? O tecido-alvo aqui do peixe que a gente recolheu também foi músculo, né, bem interessante isso, né, porque as presas comem músculo, nós comemos músculo, mas esse não tem importância comercial, né, não tem importância econômica. Esse trabalho também foi publicado, né, e a técnica usada foi pixie. Vamos lá para os resultados. Então, fiz um super, super sumário dos resultados, tem muito resultado, né, e o que a gente descobriu, né, olhando aqui para a Bahia e olhando para os resultados. Então, a gente tem a lista aqui de elementos e a gente tem aqui, olha, valores médios para uma espécie e para outra, né, dos diferentes aqui grupos de metais. Então, a gente tem algumas coisas interessantes, por exemplo, olha, tem chumbo numa das espécies, né, num valor mais alto do que o que é possível, né, ter no músculo. Então, isso é algo que nos deixou meio preocupados, né. Depois eu tenho outros elementos, tenho selênio, tenho arsênio, né, só que, na verdade, aqui, a gente não buscou as espécies químicas de arsênio, porque algumas, elas são, é, provocam, né, doenças nos exemplares, aí outras não, porque eles não conseguem captar, né, os organismos não conseguem captar. Então, mas tem arsênio disponível, né, não está biodisponível, mas tem arsênio na área, né, e tem, isso aqui é do músculo, então tem arsênio, os sujeitos estão ingerindo arsênio, e outros elementos. Então, ó, existe biodisponibilidade para esses elementos que são bastante sérios, arsênio, cromo, chumbo, por exemplo, selênio, né. Depois, o mais interessante desse trabalho é que a gente descobriu que os jovens, eles têm uma concentração maior do que os adultos. E a gente ficou meio preocupado tentando entender por quê, né. O que a gente pensou, no final das contas, é que esses jovens ainda vão morrer, né, e que aqueles adultos, que, por exemplo, se alimentaram em outros locais e que entraram na Bahia, por exemplo, um adulto vem, come nessa área que tem menos, né, e é capturado aqui. Não significa que ele estava aqui o tempo inteiro comendo aqui nesse trecho, né. Ele podia estar aqui e no dia que eu fui fazer os arrastos, ele, puf, nadou pra cá. Então, o peixe tem isso, né, tem esse movimento e isso é bem interessante, mas é também um desafio de interpretação, né. Aí, esses elementos, então, foram encontrados nos jovens, então, o que a gente acredita é que os jovens com uma grande quantidade morreriam ao longo do tempo e que os adultos que a gente captura se alimentaram em outra área. Agora, o que esses elementos podem causar, né, deixei apenas três aqui, ó, o arsênio é cancerígeno, não pode provocar diabetes, então, os peixes também podem ter isso, e neuropatia, os peixes podem ter problemas de cerebrais, então, falta de orientação, descontrole metabólico, e assim vai. O selênio em excesso pode causar fadiga, lesão de pele, unha, aí no caso de humano, né, unha, problema gastrointestinal, e o chumbo, distúrbios de vários, vários níveis aí, né, personalidade, renais, anemia. Então, e agora, o interessante é que a gente encontrou diferença significativa, né, de maior quantidade aqui nestes pontos. Então, os peixes que foram capturados nesta área aqui, ó, eles tinham maior concentração. Então, aqui, fazendo não por elemento, mas fazendo concentração dos elementos por estação, a gente encontrou que do lado aqui, se eu olhar para a Bahia, né, do lado direito da Bahia, eu tenho maior concentração desses elementos. Então, isso também pode ser um grande sugestivo, né, a gente encontrou no sedimento também, uma maior concentração aqui do que do lado de cá. Então, significa que muito provavelmente a onda de maré que entra por aqui, ó, ops, desculpe, gente, a onda de maré que entra por aqui, ela pega o que está sendo jogado aqui do emissário submarino e ela faz isso aqui, ela, oh, meu Deus, desculpa de novo, hein, ops, ops, ela entra, oi, o que eu estou fazendo? Entra para cá, tá? Entra aqui. Fiz certo ou não? Estou fazendo tudo errado, calma, eu vou voltando. Aqui, chegamos no mapa certo, perdão. Então, é isso aqui, né, a onda está entrando e levando as coisas para o lado direito, tá? Faltam dois estudos de caso só, eles são bem curtinhos, né? Terceiro estudo de caso é uma comparação entre duas áreas bastante diferentes, né, a Bahia de Santos, aquilo que eu mostrei para vocês na outra imagem, que tem um adensamento populacional muito grande, e o estuário aqui de Cananeia, né, Cananeia está representado aqui nesta imagem, então, o adensamento populacional, ele é muito menor, mas Cananeia tem um porto pesqueiro, né, tem um desembarque de pesca aí, não muito significativo, mas para a costa do estado é importante, relativamente importante. Então, agora eu vou comparar duas regiões, uma região mais ao norte e uma região mais ao sul, a partir de uma mesma espécie. Então, eu vou capturar essa espécie aqui e vou capturar aqui e vou fazer comparações, né? Então, vamos lá. Primeiro, qual é o biomonitor, espécie de peixe que eu vou trabalhar aqui? Então, foi o Paraty, né? Então, aquele parente da Tainha que eu comentei com vocês aqui no começo. Então, o exemplar cresce muito mais, chega aqui a 41 centímetros, ele vive na superfície de fundo, ele não se enterra, porque ele come lá, né? Então, aqui, o que ele faz? Ele é iliófago, ele come sedimento, e no sedimento tem matéria orgânica, tem microcrustáceo, tem outros organismos, então, que ele consome ali. Período reprodutivo de primavera e outono, né? E a longevidade dele, 10 anos, então, bem maior, vamos dizer assim, do que aquele primeiro do peixe-rei que a gente viu, os outros a gente desconhece, né? Aqueles linguados, mais 10 anos de idade aqui, no máximo que essa espécie pode atingir. Qual era o objetivo principal do trabalho? Então, era comparar duas regiões, estuarinas, né? Uma contaminada, que a gente associa à Baía de Santos, e uma não contaminada, que a gente associa com cananeia, né? E, lembrando que cananeia é uma área de proteção marinha, uma APM aqui. Ao invés de a gente trabalhar com músculo, nós mudamos o nosso tecido-alvo. Então, a gente trabalhou com rim e com fígado, né? E isso é interessante, né? É interessante, mas, assim, a gente consome, na verdade, o músculo, né? Ninguém consome víscera. Mas os predadores consomem as vísceras. Mas a gente resolveu fazer alguma coisa diferente, né? Então, não trabalhamos com músculo, trabalhamos com rim e com fígado. Esse trabalho também foi publicado e a técnica foi o PIX, né? Vamos lá para os resultados, então, né? Peguei um resultado também, pinçado, porque foi uma coisa muito grande, inclusive para a própria publicação. A gente teve que encolher muita coisa. Mas esse gráfico aqui mostra alguma coisa interessante. Então, para um elemento, para o cobre, aqui as barrinhas à escura representam o fígado e a mais clarinha representa o rim. Então, o que a gente fez? A gente, né, quantificou o cobre aqui e outros, vários outros elementos, então, no rim e no fígado e fizemos uma comparação. Comparamos Santos com Cananeia. Então, eu trouxe aqui, então, tem duas linhas aqui, ó, o limite máximo permitido pela Anvisa para o pescado, né? E um limite internacional um pouquinho diferente, tá? Então, assim, um limite relacionado com a concentração em PPM do elemento, aqui no caso, né? No caso, o cobre. Então, olha só que interessante o que foi que a gente encontrou. No rim, foi muito pouco que a gente encontrou, né? Então, bem abaixo dos limites permitidos aí para o consumo, né? Tanto em Santos quanto em Cananeia. Mas o susto que a gente levou quando a gente olhou no fígado é que, em termos de contaminação, o estuário de Santos, né? Ou os peixes do estuário de Santos, ou o fígado dos peixes do estuário de Santos, eles apresentam uma concentração menor de cobre do que Cananeia. Lembrando que Cananeia é uma área de proteção marinha. O que a gente achava que era a região mais limpa se mostrou uma área com mais biodisponibilidade de cobre. Então, isso foi uma surpresa para nós, né? E foi algo bem interessante, né? O que a gente... Outros elementos, né? Que a gente encontrou com valores bem altos, né? Por exemplo, o zinco, também valor bem alto. Então, o que a gente viu, né? Num resumo, que esses metais estão biodisponíveis, né? Porque estão sendo encontrados aí nesses órgãos dos peixes, né? E o pior de tudo é que Cananeia não é uma área com condições muito melhores do que Santos. E, pela própria urbanização, né? E pelo uso da área, a gente achava que Cananeia, que é uma área, inclusive, reconhecida como sítio Ramsar, globalmente protegido, Cananeia não está tão bem assim quanto a gente imaginava, né? A gente... Uma das coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo é que existe um histórico de mineração, né? Nas margens aí do rio Ribeira de Guape, e o rio Ribeira de Guape é um rio bastante competente. Então, ele carrega muito sedimento, e esse sedimento acaba entrando aí em Cananeia, né? Que é algo bastante preocupante, né? Então, estes metais, né? Eles podem causar insuficiência hepática, então, olha, na quantidade que tem aqui, aqui, no caso, é cobre, né? Mas é bem preocupante, né? É bem preocupante para os peixes, né? Eles podem acabar... Então, isso aqui... A gente coletou os bichos, aparentemente eles estavam bem, mas isso pode ser um efeito subletal que tenha outras implicações, né? E o último estudo de caso, que é bem legal, né? E um pouco diferente, a gente também fez na Bahia de Santos. Então, retomando lá a Bahia, então, a gente resolveu entender um pouquinho mais a fundo, agora, não só a contaminação, por exemplo, no músculo, ou em algum órgão em particular, né? A gente, na verdade, queria comparar técnicas e tentar entender e começar a trabalhar com uma abordagem nova, né? Para o pixie, que seria o micropixie. Então, utilizando outras ferramentas. Então, esse trabalho, ele trabalhou com um linguado de pequeno porte, aquele linguadinho que eu já apresentei para vocês, com as características aqui. Qual era o objetivo principal do trabalho? Então, era fazer uma comparação entre coisas bem diferentes. É pegar o fígado e, usando uma técnica, né? Que é a técnica que eu trabalho, né? Que é histopatologia, né? Então, trabalhar com patologia de fígado, mas que eu analiso quando eu corto, faço cortes ultra finos do fígado e observo no microscópio, né? Então, eu queria entender, observar isso e fazer a detecção de metais no fígado, né? De maneira geral. Esse trabalho também foi publicado e ele usou micropixie, pixie e a histologia, que é, vamos dizer assim, a parte que eu fiquei mais envolvida, né? Então, a gente pode classificar o fígado aqui em diversas formas, né? Então, essa classificação prévia que eu chamei aqui. Pode dizer que o fígado está saudável, que o fígado tem injúria, né? Com os tipos celulares meio estranhos e posso usar outros indicadores, né? Uma coisa bem interessante, que eu vou contar pra vocês já de cara, quando eu fiz histologia, os fígados dos bichos tinham esteatose, gordura no fígado, né? Que é muito comum em humano, e cirrose, que é algo super comum e que está associado com alcoolismo, né? Então, os peixes não estão bebendo lá absolutamente, então, olhando a anatomia do fígado, eu consegui detectar isso, consegui detectar umas células estranhas, umas coisas diferentes, né? Então, patologias no fígado, mas a gente queria um pouco mais. Então, foi isso que a gente fez. Então, isto aqui são os cortes de tecido que eu costumo olhar. Então, isso aqui é um fígado 100%, o fígado está super bom, está bem legal. Agora, o que está apresentado nas outras imagens aqui, no BCID, são injúrias. Então, o que são essas injúrias? Por exemplo, essas células alaranjadinhas aqui, elas são injúrias, elas estão me indicando que o organismo tem alguns problemas no fígado. Então, como ele está muito clarinho também, ele está com muita gordura. Vocês estão me ouvindo? Meu cachorro está latindo. Vamos lá, vamos tentar. Eu não estou conseguindo ouvir. Alguém falou alguma coisa? Não, não. Você está falando que a gente está discutindo. Legal, desculpa. Tá. Então, assim, vamos lá. Olhando aqui de novo, eu tenho várias coisas que não estão boas. Então, tudo que tem setinha aqui, para mim, que sou patologista de peixe, eu olho e falo, nossa, está muito ruim. Isso aqui está péssimo. Então, não está bom. O único fígado legal é esse aqui. Mas aí, então, quando eu comparo o mesmo, olha, o legal é que é isso. A gente pegou o mesmo fígado, o mesmo, o mesmo local. Então, isso deu um trabalho maluco para a gente poder fazer um corte ultrafino, tirar esse corte, e aí fazer uma amostra de tecido para poder montar no meio, para poder fazer o micropix. Então, isso foi um desafio muito grande para a gente. Retirar daquele pedacinho. Então, eu tinha que localizar o fígado bom, localizar uma parte boa do fígado, localizar uma parte com problemas, ir lá e tirar um pedaço, aquele pedaço em particular, e usar de duas formas, fazer o que eu faço, a histologia, e depois tratar para fazer o micropix. E o que isso indicou? Nossa, bem legal aqui, olha, que se praticamente no fígado bom, a gente tem nada muito sério aqui, isso aqui foi para ferro, eu trouxe só o exemplo do ferro, foram outros metais também identificados. E agora, quando a gente tinha uma patologia, como esse aglomerado de células aqui, amareladas, eu conseguia visualizar esse acúmulo de ferro nessas patologias. Então, isso foi muito legal, foi bem interessante. E mais interessante ainda, eu, por exemplo, considerava alguns fígados ótimos, 100% do ponto de vista anatômico, e aí quando a gente fez o micropix, a gente encontrou grupos, esses aglomerados de metais aqui, também em fígados que estavam bons. Ou seja, para mim foi uma conclusão super triste, porque me mostrou que os estudos que eu faço são super limitados. Então, o que eu estou fazendo por observação, por anatomia, eles têm uma limitação muito grande. Então, vamos lá. O que aconteceu aqui, nesse trabalho, para resumir? Esse tipo de trabalho é bastante promissor, mas ele foi do ponto de vista do desenvolvimento de técnica, ou seja, da gente conseguir um filme para poder montar o corte do tecido, para poder fazer o micropix, né? Isso foi um desafio muito grande, foram tentativas e erros, então, material diferente, foi algo bem interessante, que para vocês isso é importante, né? Vocês podem desenvolver técnicas aí que podem nos ajudar, por exemplo, trabalhar com tecidos, né? Então, muito boa essa parceria, né? Então, o que a gente encontrou? No que eu chamo de centro de melano macrófago, que são aqueles aglomerados de células. Então, a gente encontrou, nesses centros, nesses tecidos que estão com problemas, altas concentrações de ferro e outros metais aí. A gente olhou nos tecidos em que isso também não ocorria, em que houve aglomeração desses metais, exatamente isso que eu contei para vocês, ou seja, a observação pelo microscópio não foi suficiente para detectar algo que muito provavelmente estava em desenvolvimento, muito provavelmente daqui a algum pouco tempo, esse fígado ia apresentar patologia, né? Então, veja, usar esse tipo de técnica, né? Mostra com antecedência o que é que está acontecendo, os processos, né? Que estão acontecendo ali naquele órgão, né? E que para nós é muito importante. Então, o PIXI também mostrou concentrações outras, né? Que podem estar relacionadas diretamente aí com essas células modificadas, né? E a gente encontrou, né? Injúrias gerais aí. Agora, só que a gente tinha, tem muita coisa para fazer ainda nesse sentido, né? Então, por exemplo, o que eu falei para vocês, a melhora dos procedimentos envolve exatamente, a gente tinha muita expectativa de pegar exatamente o mesmo pedaço de tecido para fazer análise. Porque um iria corroborar o outro, né? E isso aconteceu. Mas é algo extremamente trabalhoso e bastante difícil de se fazer, né? Uma outra coisa é que a gente usou um tempo bastante limitado de scanning. Limitado, em termos de micropixie, a gente usou, eu acho, não sei se foi quantas horas que a gente ficou escaneando, não sei se foi 24, alguma coisa assim. O tempo foi grande, mas a gente precisaria de mais tempo ainda, né? Para ter uma resolução boa, para ter imagens e mapas melhorados, né? E o que a gente precisa é aumentar o número de amostras. A gente conseguiu poucas amostras exatamente por conta das nossas dificuldades técnicas, né? Então, veja, essas técnicas, a técnica, né, Pix, ela foi fundamental para a gente entender que, por exemplo, a concentração de elementos nos tecidos, né, dos organismos aí, no caso, do lado primeiro, o trabalho do músculo, varia de acordo com a época do ano, exatamente quando tem mais lixo, mais gente, né, associado a lixo doméstico, eu tenho um aumento do nível de metais. Depois, segundo, né, em termos de variação espacial, foi possível detectar que peixes coletados num determinado local têm menos concentração de metais, em outros locais têm mais concentração de metal. numa baía que é muito pequena, né, que é a baía de Santos, por exemplo, né, se eu comparar, por exemplo, regiões que eu considero limpas, que eram, né, no meu entender, mais limpas, com outras não tão limpas, né, como Santos e Cananeia, eu consegui visualizar que existem diferenças de concentração, mas não necessariamente aquilo que a gente esperava, o que foi algo importante para um alerta, né, Cananeia não é tão limpo quanto parece. Então, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista das espécies que a gente estudou, os resultados foram muito importantes, né, e é algo que a gente precisa ampliar, então, esses foram os primeiros estudos, né, a gente pode fazer muito mais coisas, né, em relação a trabalhar em conjunto e usar essas técnicas, né, então, para nós, foi um ganho de informação muito grande, então, para a oceanografia biológica foi um ganho grande, né, então, a gente queria alguma coisa além, queria não só trabalhar com técnicas usuais, aí, químicas, mas trabalhar, então, com algo diferente, e os resultados foram muito legais, foram muito bons. Então, a gente tem perspectivas aí, né, tantas coisas, então, a gente pode trabalhar, por exemplo, com peixes de importância econômica, né, deixei aqui, robalo, corvina, atum, para entender, né, essas concentrações nos músculos, né, eu sei que, acho que, tem sido feito algum trabalho, por exemplo, com peixes enlatados, né, que a gente, às vezes, a gente não tem certeza da espécie, porque a gente fala que está comendo atum enlata, mas não é nem atum que a gente está consumindo, tá, a gente está consumindo pelo menos duas ou três espécies de bonito, que são outras espécies, então, a gente precisa conhecer bem qual é a espécie, né, para entender, quando a gente, por exemplo, fala que está comendo sardinha enlata, na verdade, não é só sardinha, às vezes, tem outras espécies que são colocadas enlatadas ali, que você percebe, pelo tamanho da escama, pelo cheiro, que não é aquela espécie, né, então, é importante a gente ter esse, essa informação, né, depois, não só do ponto de vista de espécies de importância econômica, né, que estão aqui pescadas, aqui relacionadas à costa sudeste e sul do estado, a gente tem muita coisa para fazer em abróleos, por exemplo, relacionar, né, trabalhar com os corais, não só trabalhar com as espécies de peixe, fazer relação aí de crescimento, né, de biodisponibilidade e disponibilidade de metais, hoje em dia, muito importante esse tipo de estudo, visto o que aconteceu ali com Mariana, né, em que o Rio Doce foi tomado aí por aqueles dejetos, né, da mineradora, e, então, inclusive, a pluma, né, do Rio Doce chegou aí perto da região, no sul de abróleos, então, os corais devem ter sido afetados, devem ter sido marcados, então, fonte importante de informação a gente pode ter usando essa técnica, né, e trabalhando com os corais, e, inclusive, com os corais lá da região amazônica, esses corais que foram, esses recifes, perdão, que foram recentemente descobertos, né, aqui na região, olha, bem aqui na Foz do Amazonas, que a gente achou que não poderiam existir, mas existem sim, eles estão lá, então, muitos estudos podem ser realizados, né, com, nessas regiões. Era, mais ou menos, isso que eu queria contar para vocês, vocês ficaram quietinhos, mas vocês podem fazer perguntas à vontade, né, importante a gente conversar, alguma dúvida que vocês tiveram, alguma coisa que vocês acharam interessante, né, ou não, e meu contato está aí, o Tiago tem meu contato, né, meu contato está disponível aí na USP, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, né, estou à disposição, e eu agradeço de novo o convite. Poxa, Joane, sensacional, muito obrigado, viu, o seu trabalho é muito legal, eu me sinto inspirado quando eu vejo um trabalho assim tão complexo, obrigado mesmo por apresentar. Alguém tem alguma pergunta para a Júlia? Eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Eu fiquei curioso com duas coisas, eu acho que na primeira foi do, desse aumento de cobre e de cromo, que apareceu tanto, eu não vou lembrar o nome do lugar, mas no primeiro estudo, depois... Itamambuca. Itamambuca, isso. E Cananeia, que parece ser relacionado com o lixo doméstico, vocês sabem que tipo de lixo doméstico seria? Seria lixo eletrônico ou alguma outra coisa assim? Exatamente, pode envolver lixo eletrônico, porque não existe local, né, nem de coleta seletiva e de descarte, absolutamente, então tudo é jogado na água, absolutamente tudo. Então, em Cananeia, a gente tem, inclusive, equipamentos de pesca, então, às vezes, correntes, cabos, cabos encapados, então a gente tem outras fontes potenciais e tem a história da mineração, né, e lá mais pro... Aí no rio, mas que isso, certamente, já foi detectado no sedimento, né, elementos aí que não tem, por exemplo, na crosta local ali, então, que não tem nada a ver com algo local, mas que muito provavelmente estão relacionados com a ação antrópica, então, ou é lixo doméstico, ou é mineração, ou às vezes até alguma coisa que é colocada nas lavouras de banana e de chá que tem na região, né, então é algo que a gente precisa vasculhar um pouco mais para saber qual é a fonte, né, a origem desse, desses elementos. Entendi. Outra coisa que eu queria perguntar é, vocês olharam em alguns peixes, né, amostras de músculo e em outros do rim, do fígado, e eles têm concentrações diferentes de elementos diferentes. Eu queria saber se tem na literatura ou se vocês fizeram alguma correlação com essas quantidades em tecidos diferentes. Não sei, tipo, a partir de certa quantidade no fígado começa a aparecer no músculo ou vice-versa, ou se isso é muito dependente de espécie e de metabolismo dos exemplares, enfim. Exatamente, é dependente de espécie e de metabolismo. Alguns trabalhos, por exemplo, usam um outro órgão-alvo que a gente não usou que foi cérebro, né, então assim, o que a gente tem na literatura é, esse aqui é o problema, né, nós também cometemos o mesmo erro, né, na verdade. Então, por exemplo, no trabalho que a gente, os dois trabalhos que a gente usou, músculo, né, a gente não prospectou, outros locais, outros tecidos, então não prospectamos víscera, prospectamos só músculo. Agora, naquele que a gente fez rim e fígado, a gente fez rim, fígado e músculo, a gente só não publicou junto os resultados de músculo, né, mas no músculo deu muito menos do que nas vísceras, do que no rim e no fígado, então o fígado parece ser um órgão que acumula bastante, né, e o rim também, então, tudo vai depender, né, do seu foco de estudo, então se você quer entender um pouco de biomagnificação e pensar que o homem vai consumir, então é muito importante você trabalhar com o músculo, porque eu falei, a gente não consome víscera de peixe, né, por outro lado, se você quer entender essa parte mais ecológica, né, de transferência em cadeia trófica e tudo mais, aí é importante a gente fazer no músculo e aí no fígado e no rim também acaba sendo importante. No músculo, perdão, no fígado e no rim, é legal a gente saber porque eles vão ficar doentes por causa disso e vão, muito provavelmente, ter efeitos subletais, então às vezes eles não morrem, mas eles ficam, então, não crescem direito, ficam com reprodução dificultada, então isso vai afetar muitos processos do ciclo de vida dos peixes. É, eu imagino que também pelo tempo que demora para fazer uma medida com o micropix, seria interessante ter essa correlação, né, para não ter que pegar vários exemplares. Então, pois é, seria muito legal fazer isso, muito legal. Então, obrigado por isso. Imagino. Mais alguém que tiver uma pergunta? Eu tenho uma. Oi, professor, eu gostei muito da sua apresentação, eu fiquei tanto encantado quanto aterrorizado pela situação do, da, 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 enfim. É verdade. A primeira pergunta é sobre como é que você balanceia a relevância estatística, então, você capturar bastante, muitas amostras desse peixe e não atrapalhar a ictiofauna, então, a pesquisa mesmo não atrapalhar a ictiofauna da, da, da região. Então, na verdade, assim, olha, pode ficar tranquilo, né, porque, quando a gente trabalha com populações de peixe, a gente entende o seguinte, que a taxa de mortalidade natural, ela é alta, né, então, se eu pensar, por exemplo, nas fases iniciais da vida lá, os ovinhos de peixe e depois as larvas de peixe, né, pequenininhas, então, que são aquelas, então, essas, 99% dessas larvas de peixe vão morrer. Então, este 1% que sobra é o que vai, por exemplo, repor o estoque inteiro, né, e o estoque vai servir tanto a pesca, né, quanto a outras, né, as, as, a própria ecologia do local. Então, eu normalmente, quando eu tenho que trabalhar, eu tomo dois cuidados, então, assim, primeiro, todos os elasmobranquios que eu capturo, eu solto vivos, então, o que eu faço? Vem a rede, eu tenho preparadas já mil bandejas e caixas de água, né, cheias de água, coloco os elasmobranquios ali dentro, né, e, assim, fotografo, identifico, né, para saber qual é a espécie, vejo se é macho ou fêmea, isso é simples, e solto, tá? Então, isso por quê? Porque tem o outro pedaço, eu faço arrastos de curtíssima duração, então, eu faço arrastos de no máximo dez minutos, né, enquanto, por exemplo, que uma pesca de camarão, vamos dizer assim, ela vai arrastar uma hora, né, que é bastante, ou aquelas espécies, aquelas pescas comerciais que a gente vê, por exemplo, nos vídeos, são aquelas redes gigantescas, eles podem ficar quatro, cinco horas fazendo arrasto, né, então, assim, eu faço arrasto muito curtinho, né, e eu tenho trabalhado em áreas em que eu já sei que tem arrasto, porque o arrasto de pesca, ele é, ele maltrata o ecossistema, então, eu procuro áreas em que eu já tradicionalmente vou e faço pouco tempo, então, o que eu vou retirar ali é muito pouco em relação ao estoque total, né, então, lembra aqueles números que eu falei para vocês, então, não é por acaso, né, então, o peixe-reio, a fecundidade, ou seja, o número de descendentes aí, né, de ovos que esse bicho tem, é muito baixo, é 40, então, eles ficam escondidinhos nas algas, então, tem uma certa proteção, né, agora, eu tenho que, nas outras espécies, a fecundidade, assim, é muito alta, muito alta, que eu digo, é, um atum, por exemplo, ele pode produzir dois a três milhões de ovos, uma fêmea, é muita coisa, né, mas também, lembrando que você tem uma mortalidade natural alta, que pode chegar entre 95% e 99%, então, é uma mortalidade bem alta, então, é, a gente tem que ter esses números na cabeça, então, é algo que, o que eu estou fazendo e o que eu estou retirando, não é muito, né, então, o que eu evito é tentar comprar as amostras, sabe, comprar, porque eu já não sei o estado de degradação, e eu faço outras coisas além de, de, por exemplo, fazer a quantificação de metais, então, eu vou olhar reprodução, então, eu faço histologia, para isso, eu preciso de bicho fresco, eu não posso ter um, comprar um bicho, por exemplo, numa, uma barraca de peixe, né, que ele já foi congelado, descongelado N vezes, então, eu vou ter muita alteração para o, para o meu objetivo, vamos dizer assim, principal, tá, mas não se preocupe, o número que eu tenho, o N amostral é baixo, né, bem baixo, assim, do ponto de vista de estar, de poder alterar algum, estoque ou algum ambiente, então, minha preocupação quanto a isso é bem grande, e fique tranquilo, é bem baixo. Muito bom. Eu ia fazer uma pergunta exatamente com relação a isso, quer dizer, depois que você retirou o, o, o peixe da, da água, existe algum protocolo com relação ao tempo que você, é, tem para fazer as medidas, ou, então, na verdade, você tem o controle e pronto. Então, na verdade, assim, eu tenho coisas que são muito, depende do objetivo, então, por exemplo, se eu trabalho com quantificação de proteína, que é outra coisa, eu tenho que praticamente congelar o bicho imediatamente após a morte, né, então, qual é o procedimento que eu, que eu uso, né, eu tenho que anestesiar os peixes, então, pensa, um pescador nunca vai anestesiar um peixe, né, então, o que eu vou fazer é uma anestesia maior para que ele, ele morra sem sofrer, então, o que eu faço é eutanásia, então, fazer eutanásia a bordo é uma coisa super complicada, então, eu tenho que levar bem concentradinho o, o agente, né, que vai provocar a morte dos sujeitos, então, isso é autorizado pelo Ibama, tudo que eu tenho, que eu faço é, tem, preciso de autorização, preciso ter uma autorização especial para fazer esse sacrifício, né, essa eutanásia dos peixes, então, eu tenho que, por exemplo, deixar uma caixa cheia de água com esse anestésico, né, numa dose um pouco maior, colocar os peixes, retirar os peixes e imediatamente congelar os peixes, né, então, dependendo do tipo de análise, você tem que coletar amostra imediatamente, então, secar a bordo, que é uma coisa bem penosa, né, barco balançando, as pessoas enjoadas, você tendo que cortar os bichos ali, as pessoas ficam mais ainda, sabe, é sangue, é cheiro, é muita coisa, e eu aguento bem esse tipo de coisa, então, assim, eu vou com os meus alunos, meus alunos também estão bem treinados, né, e a gente faz isso a bordo mesmo, então, depende do objetivo, né, eu vou ter que fazer isso o mais rápido possível, né, então, sacrificar os sujeitos a bordo e congelar imediatamente, aí, depois, ele pode passar um tempo no freezer, né, dois, três meses, aguenta bem, né, o freezer, uma temperatura bem mais baixa, e depois eu posso fazer a avaliação, né, se eu estou, por exemplo, trabalhando com reprodução, e, e quero, né, detalhes mais morfológicos, anatômicos, né, então, tem que ser quase que imediato mesmo, assim, eu resfrio o peixe, e depois, levo para o laboratório, enterra, e imediatamente já disseca o tiro e fixo, né, coloco no formol ou no álcool para preservar do jeito que estava naquele momento. Então, o trabalho de bordo, às vezes, dependendo do objetivo do nosso trabalho, ele é bem pesado. Ah, eu posso imaginar. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, eu tenho sim, adorei essa apresentação, é muito legal, e eu estou vendo a foto de você aí no barco, deve ser muito divertido fazer a senhora. É legal, eu vou dizer que é muito interessante, mas que existem momentos, a gente já passou momentos bem complicados, viu, mau tempo, perda de equipamento, né, gente doente à borda, então, não é fácil. Imagina, imagina. Eu queria fazer uma pergunta, acho que estava meio técnica, como são feitas as amostras? Você falou que, em alguns casos, você faz o pó e a pastilha, para a medição do pix, e em outros, quando você quer fazer o micropix, você precisa dela, né, mais ou menos preservada, então, como que você faz? Então, na verdade, o que eu faço, né, ele, a amostra é congelada, o fígado é congelado, então, eu tenho que, imediatamente após o descongelamento, eu tenho que usar um fixador, alguma substância, né, e que eu, depois eu tenho que, na verdade, quem for fazer a avaliação, vai ter que também quantificar o que tem, não só nesse fixador que eu vou usar, mas também no filme, né, em que eu vou colar o corte do tecido, então, eu vou cortar o tecido, bem fininho, né, para isso, às vezes, eu corto congelado, que é mais fácil de cortar, corto fininho, e aí, a gente cola no filme, esse filme, então, precisa também ser medido, né, como se fosse, vou retirar os elementos que tem ali, eu tenho que fazer essa medição, e se eu conservei com alguma substância em particular, eu depois também tenho, essa substância também tem que ser analisada, né, para quantificar aí os elementos, então, é um pouco diferente, né, é mais trabalhosa, mas é, também tem resultados mais legais, né, porque, na verdade, o músculo, a gente macera, faz pó, o fígado também, né, em alguns momentos ali, que a gente fez a medida geral, né, de pixi, foi macera, e o fígado é muito chato de macerar, ele é muito gorduroso, é bem complicado, né, o rim também, mas a gente macera bonitinho, pulveriza, né, fica o pozinho, então, é bem mais fácil, pastilha e tranquilo. Bom, agora o outro, o micropixi, a gente penou bastante aí, né, para cortar, para achar os mesmos locais, né, então, eu tiro uma fatia para eu fazer histologia, e a outra fatia, outros pedacinhos, para a gente poder fazer o micropixi, então, colar no, foi um desafio colar, né, porque... Você não coloca parafina, né, no que vai... Não, não, eu coloco parafina para fazer histologia, é outro pedaço, né, num outro pedacinho do tecido, agora aí, não, não vai parafina não, então, foi duro de fazer. A gente usa o que a gente chama de córrer, é um micro córrer, na verdade, parece uma caneta, né, então, eu fazia histologia, identificava, ficava no microscópio ali vendo, né, com o tecido do lado, então, ó, falava o quadrante, não sei o que, então a pessoa ia lá e fazia um córrer, cortava, né, você introduz a caneta, numa área pequena assim, ela recorta, tira esse pedacinho, e esse pedacinho, essa fatia, que eu colocava no filme, para poder colar, né, grudar ali, passar, e mandar para o micropixi. Ah, eu achava que você fazia na mesma amostra, né, a mesma que você... É na mesma amostra, na mesma, no nível de baixo. Ah, assim, você só corta um ar, isso, eu tiro uma fatia para mim, e uso o restante para o micropixi. E cérebro? Cérebro também faz assim, ou não? Dá para fazer assim também, inclusive, isso é super legal, porque você vê, assim, você faz mapas do cérebro, e assim, dependendo da atividade, é um elemento ou outro que está acontecendo, então tem uns trabalhos bem legais com isso, né, e de maneira geral, quando a gente vai fazer só pixi, só quantificar o geral, aí você macera, retira o cérebro, que é pequeno, então é difícil de tirar, e tira bonitinho, aí faz o mesmo procedimento do pastilhamento, né, Então vocês têm feito mapas em cérebro? Não, eu não, não tenho feito, não sei se, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul estão fazendo, eu já vi um trabalho, né, e já vi em cérebro de rato, não vi em cérebro de peixe, é algo que, ó, dá para pensar aí. O tamanho típico é qual? O tamanho do cérebro? É, é. Mais ou menos, deixa eu ver aqui, um centímetro. Um centímetro? É. É pequenininho, um centímetro, mais ou menos, um por um, algo assim, né, dependendo da espécie, tem espécie que é um pouquinho maior que isso, mas, e se o bicho é jovem também, é bem menor do que isso. É, porque eu fazer um mapa dessas dimensões com o micropixel é bem complicado. É, bem difícil, bem difícil. Mas ali no lanche a gente tem o nosso feixe externo, que faz mapeamentos desse tamanho. Hum, legal. Então... O tamanho do pico, do pico é um milímetro, um por um milímetro. Hum, é, pequeno, né, quer dizer grande. É muito grande. É grande. Na verdade, assim, o que a gente usou foi fígado, né, o fígado é um órgão maior. Então, foi bem legal fazer, porque, assim, a gente pegou praticamente o fígado todo, né, fez o corte bonitinho, não tinha que pegar uma amostra, um pedacinho do tecido. Pegamos o fígado todo, né, eu tirei a minha fatiazinha e o restante foi usado. Então, foi bem legal. Agora, quando você falou do articênio, você disse a respeito das formas químicas que ele se apresenta, e tal, e eu tinha um pedido relacionado a isso, quer dizer, quando você olha os metais ali, a forma como ele está disposto no ambiente não tem diferença, quer dizer, porque o píxel só quantifica ferro, cobre. por exemplo, ele não separa quais são as formas químicas. Não. Então, assim, tem relevância, porque, na verdade, assim, do ponto de vista, se eu for fazer uma análise química, eu vou ter que exatamente buscar essas espécies químicas, mas se você pensar por outro lado, se você já analisa o organismo, significa que estava biodisponível. Então, eu não sei, eu sei que, por exemplo, o arsênio tem um arsênio 4, que é o biodisponível e que é o perigoso, né, para os organismos. Então, veja, eu tenho o arsênio lá, mas eu não consigo saber qual é a espécie química, eu sei que estava biodisponível porque estava no músculo, né, então, o organismo já incorporou, e, mas eu não sei te dizer a espécie química, então, muito provavelmente não era o arsênio venenoso, né, senão o peixe não ia estar vivo, porque aquilo em baixa as concentrações já é prejudicial. Alguém mais tem pergunta? Oi, eu tenho uma. Legal. Eu fiquei curiosa para saber um pouco sobre o critério de escolha da espécie do peixe em cada região, e sabendo do movimento dos peixes, como saber que os dados obtidos, eles são realmente representativos daquele ponto. Ah, legal. Ótima pergunta. Então, assim, ó, o critério, né, como eu comentei com vocês, né, eu, assim, particularmente, eu gosto de trabalhar com espécies que têm importância econômica. Então, o Paraty tem importância econômica, e o peixe-rei tem importância econômica local. Então, os pescadores, a gente não vê comercialização de peixe-rei, né, mas se você for em algumas praias e que tem abundância de peixe-rei, ele muito provavelmente está sendo vendido como isca de peixe, fritinho, né, e podem até dizer que é manjubinha e que, na verdade, não é manjuba, é peixe-rei, né, e é tão saboroso quanto e sem grandes problemas, né. Agora, por exemplo, outro critério, quando eu fui trabalhar naquele estudo de caso lá da Bahia de Santos, veja, eu não usei nenhum peixe que vive na coluna de água. Então, aqueles linguadinhos pequenos que eu usei, quer ver, deixa eu mostrar, eles são muito fofinhos, eles são pequenininhos, e eles são espécies que eu digo, olha aqui, pelo próprio formato do corpo dele, imagina, eles não nadam assim, né, eles nadam assim, deitadinhos, vocês estão me vendo aí no cantinho? Não, eles nadam deitados, né, então, eles estão no sedimento e, por nadar deitado, eles têm uma baixa velocidade e uma baixa competência natatória. Então, quando eu fui fazer aquela, a variação espacial dentro da Bahia, veja, a Bahia de Santos é relativamente pequena, né, mas, assim, eu consegui interpretar isso, por quê? Porque essas espécies são más nadadoras, elas não nadam bem e não se deslocam muito pra lá e pra cá. Então, eu tenho, pelo menos, uma certa fidelidade de área restrita, né, então, eu vou ter, por exemplo, de um lado da Bahia e de outro, porque eu sei, por exemplo, que as entradas de maré, elas se dão muito pelo lado direito, pelo lado do canal do Porto, né, e menos pelo lado lá de São Vicente. Então, eu já tenho isso, mais ou menos, né, sabido por estudos oceanográficos, então, que vão medir corrente, vão medir, por exemplo, o próprio tipo de sedimento te indica isso, né, então, um sedimento mais fininho indica que aquele lugar é menos dinâmico, um sedimento mais grosso significa que aquele lugar é bem movimentado, então, eu já tenho esse tipo de conhecimento a priori, então, na hora que eu fui escolher a espécie, pra esse estudo, eu escolhi os linguados exatamente porque eles nadam pouco. Se eu pego uma espécie de coluna d'água que fica nadando pra lá e pra cá, certamente eu não ia conseguir esse resultado, essa fidelidade local. Tá? Obrigada. Imagina. Bastante. Legal. Quando você faz a pastilha, precisa de alguma alguma coisa ali pra fazer, pra formar a pastilha, né? A gente usa ácido bórico. Quando você faz a pastilha, você usa o quê? Eu também. É, também ácido bórico? E o legal é que, assim, eu uso borato de sódio, né? Ou tetraborato de sódio pra... Quando eu vou trabalhar com formol, que eu preciso fixar a minha amostra, fixar o meu tecido, eu posso usar formol, né? E, então, o formol tá tamponado com ácido bórico, né? Com borax. Então, eu vou ter um pouco de bórico. Então, é importante eu saber cada uma dessas etapas pra, na hora que eu for fazer a avaliação do resultado, que eu tenha isso em mente, né? Então, por exemplo, na pastilha, pra pastilhar, a gente já usa alguma coisa. Então, é importante a gente saber. Alguém tem mais alguma pergunta pra Joana? Eu tenho uma última pergunta que é uma curiosidade. Sim? Teve um slide de um dos artigos, acho que foi o primeiro. Ai, desculpa. Não, sem problema. A pergunta era que lá estava escrito que foi feito Pixie e RBS. Você faz ideia de por que que usou RBS? Não, na verdade, era uma tentativa de verificar se havia diferença, sabe? Na detecção pelas duas técnicas. e não deu muita coisa, não. Mas usamos, sim, o retroespalhamento. Mas o resultado não foi muito legal. Por isso, a gente seguiu, aquele foi o primeiro trabalho, a gente seguiu fazendo Pixie mesmo. Sim, sim. É, o RBS é bem menos sensível, né? Ele é facinho de encavalar tudo e você não... O RBS pode te dizer muita coisa sobre muito poucas amostras. É, meu Deus. É muito especial, né? Não dá pra ser qualquer situação. E aí, pessoal, mais alguma pergunta pra June? Sobre cananeia, você disse que também fez a medida nos músculos, além do rim. Lá também você viu a mesma coisa? A mesma coisa, mas em concentrações menores. Tinha alguma variação de elementos. Por quê? Porque, na verdade, células diferentes do corpo, né? Então, por exemplo, o fígado tem algumas células especiais, né? Hepatócito, o rim tem outras células e o músculo tem outras ainda. Então, o metabolismo de cada célula é diferente e às vezes usa elementos diferentes. Então, a gente pode encontrar concentrações diferentes. Então, na hora que eu for comparar, eu tenho que sempre usar o mesmo tecido. Então, músculo, só comparo com músculo e fígado, só comparo com fígado e assim vai. E a gente também, essa comparação, ela tem um limite. Por quê? Porque as espécies são muito diferentes, né? Elas têm comportamento diferente, elas têm dieta diferente. E aí, é importante que a gente também não compare coisas muito diferentes. Então, é comparar linguado com linguado, ou seja, aqueles peixes que têm mobilidade menor, que vivem no substrato. Comparar peixe de coluna d'água com de coluna d'água, né? Misturar muito é difícil. Então, a gente precisa conhecer um pouco do ciclo de vida da espécie antes de fazer qualquer comparação, né? E entender que os diferentes órgãos têm demandas diferentes por substâncias diferenciadas também, tá? E vão acumular umas e não acumular outras, por exemplo. Tem. Legal. mais alguma? Juni, muito obrigado de novo pela sua apresentação, foi muito legal. Eu, pela apresentação que eu tinha visto sua lá no Biopix, eu já tinha a expectativa de que ia ser legal, mas excedeu minhas expectativas, muito obrigado mesmo. Imagino. A audiência da reunião dessa vez bateu o recorde, nós chegamos aí a 14 pessoas logadas, foi muito legal mesmo. Obrigado, viu? Tiago, eu agradeço, eu peço desculpas porque eu falo muito, eu adoro falar bastante daquilo que eu gosto. Então, eu gosto do meu trabalho, então eu falo bastante, meus alunos ficam desesperados comigo, porque eu falo muito, porque, exatamente, eu gosto, acho muito interessante e acho que a gente precisa passar essa coisa legal, porque, veja, como eu falei, trabalhar a borda é difícil, trabalhar no laboratório também é difícil, confinado, fechado, fazendo coisas muito pequenas, muito específicas, muito particulares, existe, por exemplo, nesse tipo de trabalho, muito, ele é muito metódico, você tem que fazer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, para poder comparar, e a gente se preocupa muito com isso, né? Então, assim, peço desculpas porque eu falo muito, falo rápido, né? E, assim, e me coloco à disposição, né, para você, Tiago, para vocês todos que assistiram, pode passar lá no Cenográfico, conhecer um pouco mais, assim, a gente pode fazer muita coisa junto, não só junto comigo, vamos dizer assim, mas com outros laboratórios lá do IOR, eu acho que é algo bem legal, eu sei que a gente está muito próximo fisicamente, o Instituto de Física está ali do lado do IOR, e às vezes a gente não sabe o que os institutos fazem, né? Então, a gente tem muita dificuldade nessa transposição, veja, o caminho do IOR para a Física é muito pequeno, mas, assim, os caminhos que levam à integração de laboratórios ou a gente conhecer o que os outros fazem, nossa, na universidade, por incrível que pareça, ainda são muito, né, parece que existem portas trancadas, né, no ambiente que, na verdade, deveria ser muito mais unificado, né, tem muito mais coisas, então, coloco o meu laboratório à disposição, se vocês quiserem conhecer outras coisas sobre o IOR, né, meu contato também está aí, eu posso encaminhar vocês, e Tiago abertas, né, abertas para conversar, para alguma coisa que vocês tenham de dúvida, pensar em algum projeto junto aí, quem gosta de peixe ou quem gosta de outros organismos aquáticos, marinhos em particular, né, porque para mim peixe de água doce parece peixe de Marte, é outra coisa, outra forma de viver, é muito diferente, né, mas, então, de novo, agradeço e me coloco à disposição, meu laboratório também está à disposição. Nós também, o Lanf está aberto para você, para o Johnny, para qualquer um pessoal lá do IOR, a gente tem aí um projeto de acoplar um ramã no nosso peixe externo, para poder fazer avaliação da espécie química junto com o Pix, Uau, olha só! No meio desse monte de alunos aí, tem alunos trabalhando com, de forma aperfeiçoal o Pix do laboratório, tem gente trabalhando com simulação, tem gente trabalhando com inteligência artificial, então, a gente realmente está procurando parceiros e se você, o pessoal do IOR, ou até o pessoal do Rio Grande do Sul, o Johnny, tiver interesse, a gente pode, certamente, tentar ajudar em alguma coisa. Legal, temos muito interesse, sim, Tiago, então, também estamos de portas abertas, às vezes, algum material importante, algum estudo que vocês queiram fazer, né? Veja, a costa, ela é ampla, né? A costa do Brasil e muita coisa, e às vezes, a gente, como eu digo, a gente não conhece o que temos no nosso quintal, ou seja, a gente vai para a praia, não conhece as espécies de peixe, não conhece de outros organismos, não sabe se a praia está contaminada ou não, a gente tem alguns problemas muito sérios, e que a gente precisa encarar, né? E são vocês aí, estudantes, né? O Tiago, como um professor novo aí, é muito legal, né? Vocês têm o gás, a disposição e a vontade para fazer essas coisas, muito bom. legal. Legal. É isso aí. Obrigado, Jône. Se você puder parar a gravação, eu agradeço. Opa, vamos parar já, deixa eu ver aqui como que faz, aqui, interrompei. video.